E aí galera, tudo bem com vocês? Chegou a tão esperada hora Café colonial da vovó Olha o tanto de comida Vamos lá conhecer? Vamos junto com nós? Dá uma olhada aí Dizem que vem comida pra caramba Você tem que vir com fome, viu? Vamos ver se é verdade Vamos lá ver, né? Dizem que tem que vir com bastante fome Eu tô com fome, só tomei um cafezinho só, deixei pra almoçar isso aqui Bora Vamos provar, né? Olha o suco de ovo Tá aumentando aqui a mesa, hein? Olha o tanto de coisa que já apareceu aí, já Olha aí Ovo de chocolate, ovo de laranja Pocanole Tem de tudo um pouco aqui, hein? Meu Deus E a Mercedes já comeu de tudo um pouco também Agora que eu comecei comendo Fala a verdade, o Gustavo também, ó Não fala nada, mas só fica comendo Olha aí Chegando frango a passarinho Bolinho de queijo Suíno O que é isso aí, Mercedes? Croquete Pastelzinho de carne Bolenta Olha só Salgadinho Bolinho, pães Celeia, limeta Bolinho de cerveja E ainda tem as sobremesas que estão lá, né, Mercedes? Um monte de coisa E tudo pode repetir, né? Tudo pode repetir Então bora comer, então Gente, não tem quem consegue comer Dá uma olhada aí, ó A única coisa que comeu aqui muito foi o lombinho Escoitinho Olha aí Não consegue não Não conseguimos comer não Tudo não É muita comida, né, Mercedes? É muita comida É realmente muito, 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 muito É muita comida, gente Não consegue comer não, hein? Cara, pensa no tanto de comida que vem Isso aqui é só pra quem come loucamente, desesperado Chega aqui Se mata aí de tanto comer Mas é bem servido, viu? Bem servido mesmo Tem que vir na hora do almoço Porque não adianta vir em outro horário Que você não vai comer À noite principalmente, né? Que faz até mal Mas vale a pena Café da vovó Passou no teste aqui em Gramado Bom dia Bom dia Olha o Luçava aí de novo Bom dia Agora vamos visitar o Selfie Gramado Tem assim Vários, vários lugares lá dentro Pra você fazer selfie Muito bacana Tem de tudo Chama muita atenção Tem girafa Tem vários cenários Na realidade Pra você fazer selfie, né? Vamos lá conhecer Bora com nós Aqui o cenário dos Emotions Olha que top Todos os tipos de carinha A Mercedes já fez todas as fotos dela aqui já Gustavo também E aqui atrás O cenário do Unicorn Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto